Música Senhoras e senhores, hoje é dia de pagarmos uma promessa. Há algum tempo atrás, tínhamos comprado um carrinho de mão para utilizar na obra da nossa oficina nova. E a loja estava com uma promoção que a gente batia uma foto e a foto mais curtida ganhava um dinheiro. Nós precisávamos dessa grana para ajudar lá na nossa oficina nova e pedimos a vossa ajuda para curtir bastante a nossa foto. E como vocês são muito monstros, nós ganhamos a promoção. Então, em troca, nós prometemos de motorizar um carrinho de mão, rapaziada. E hoje chegou o dia de nós pagarmos essa promessa. E com juros, pela demora, né? O juros está aqui, rapaziada. 600 cilindradas vai ser a motorização desse pequeno carrinho de mão. Se liga no tamanho desse motor aqui, ó. É meio carrinho, cara. Isso aqui, na hora que acelerar, ele vai vibrar o chacinho inteiro, cara. Cara do céu, cara. Isso aqui vai dar até medo para a gente andar com ele, cara. Vai ser muita potência para o tamanho do carrinho, cara. Vamos, então, apresentar o motor do nosso projetão. Esse motor é um motor muito conhecido. Da famosa XT600 Yamaha. Esse motor é ano 2002. Ele é um cilindro, um panelão, rapaziada. Que rende incríveis 45 cavalos de força. Vai quebrar o nosso carrinho todo, né? Dupla carburação. Duas saídas de escapamento. Comando de válvulas simples com quatro válvulas. E esse motor aqui, ele dá um estralão, galera. Tem um torque absurdo. Essa sucata aqui, devido ao seu longo estado de vida e tempo, aqui na loja, ela já não tinha alguns componentes eletrônicos. CDI, retificador e assim por diante. Eu decidi fazer uma coisa genial. Converter essa fiação para rodar com o CDI da Honda, cara. Titã 150, o CDI aqui, vai tocar ela. Vai ser mais fácil para a gente resolver futuros problemas. Fiação da Titã 150. Costuma incomodar pouco. Vai dar de dar um cortão nervoso. E também a gente vai colocar o nosso famoso kit pipoco, né, Thiago? Nossa, o carrinho de mão cuspindo fogo. Já até imagino, mano. Como tem duas saídas de escape, já vai jogar uma para cada lado ali. O fogo vai comer nesse carrinho de mão. Vai ser um hot rod, cara. Sai do fogo, cara. Por que tu quer lado, cara? É legal que a fiação dessa moto agora ficou bem simples. Olha ali. Cabo da vela, bobina. Poucos fios já vão fazer ela funcionar. O CDI Honda, ele precisa apenas do pulsador nesse motor aqui, com uma pequena adaptação e apenas um fio de força da bateria. E vai estar tudo certo. Já está tudo certo para dar faísca. É isso aí. Agora sim, nós vamos colocar o nosso famoso sorinho para poder alimentar a parte de combustível desse carburador com a ajuda de um inscrito que veio na loja ontem e trouxe um presentinho para nós. 5 litros de gasolina. Valeu mesmo ao Tomelim. Ele trabalha com o kit sofá-cama para a galera que usa a Kombi. Trouxe esse presentão para nós. A gente recebe bastante visita dos inscritos aqui, mas quando eles trazem um presentinho aí, a gente anima mais, né, cara? Aí sim, cara. Quer ver quando trazem comida, então, ó. Zeninho é o pira. Aí conquista ele, né? Não é bem assim, não, cara. Ó, agradecer a todo mundo aí que já visitou a gente aí, vai visitar. E assim, ó. Quando quiser trazer um presentinho aí, sempre bem-vindo. Não, precisa de comida. Como diz o inscrito Tomelim, vir aqui só para xaropear os rapazes não vale. Tem que trazer uma gasolininha para eles continuarem andando aí do lado do galpão e incomodando o dono do galpão ali, ó. Preparada a fiação aí? Posso abrir o combustível? E, aqui já está faz tempo. Só esperando a gasosa. Fechou, então. Quer dizer, abriu, então. Puxa o afogadorzão. Dá ali lá, hein. Ô, vocês olharam o óleo desse motor? Ah, olhei. Eu troquei o óleo dele. Óleo e filtro. Tudo novinho, né, cara? Vamos dar um auxílio aqui para a primeira partida dele. Vamos injetar um desingripante, que ele é inflamável, para poder pegar mais fácil, né? Foi. Vale de novo. Ele pode ter alguma sujeirinha embaixo dos assentos de válvula devido a tempo parado. Com certeza, né? Esse motor aqui, se eu não me engano, faz aqui uns dois anos acho que estava parado, né? Faz bem mais, cara. Deve fazer no mínimo uns quatro anos aí que ela está parada. Lentinha, lentinha. Estralão! Motor B-XP600 funcionando com CDI de 150, rapaziada. Está circulando o óleo. Está bom. Ó, lentinha e tudo, galera. Já é um bom sinal. E o cara percebe que o motor é forte, hein? Motor de 45 cavalos. Olha a paulada. Pensa isso com o kit picoco. Meu, vai jogar fogo. Para, vai que paraca. Ô, bacaninha mesmo. Gostei do motor, cara. Porque o seu motor ficou tanto tempo parado. Já botamos em movimento, ó. Já está dando lenta. Afinal, que não está tão ruim. E para o monstro que nós vamos fazer, ó, está perdoso, cara. Uma ponteira aí. Vai dar aquele barulhão de resgate, velho. É, agora que está trabalhando ao tempo, vou dar uma acelerada um pouquinho mais forte, mas sem acelerar tudo. É, sim. Já instalaram o kit picoco, né, Lenny? Ainda não, Azul. O calor vem aqui nas pernas. Calor. O fogo arel que sai desse escapamento aqui, olha. Linguareta de fogo acinguelada e se estrala ainda inteira. Eu vi, parecia um maçarico. Com cera no ouvido, cara. Ô, já pensou? Dois escapes no carrinho ali, ó. Bufando fogo. É, os escapes vão ser nas... Nas mãozinhas. Nas alcinhas dele lá. Quero ver. Eu estou segurando o escapamento quente. Top, hein? Pensa no torquezão, hein? 45 cavalos empurrando. 5 quilos de força. Nossa, monstro demais, hein? Isso aqui, na verdade, é quase um gol quadrado andando. Uma coisa que eu não sei se a galera aí sabia, uma curiosidade da XT600, é que o radiador dela é dentro do quadro da moto. Só se nós enfiar um pedaço do chassi lá no carrinho de mão. Na verdade, para a época era uma baita de uma tecnologia. Não tinha radiador exposto, não tinha cumbuca de óleo para fora. Era tudo integrado, né, cara? Poxa, na época era trator, rapaz. Só aqui para o nosso brinquedo, então, nós vamos fazer o quê? Vamos jogar o óleo por dentro dos cabos do carrinho de mão? Vamos aproveitar a ideia, né? Olha lá o tamanho, ó. Uma ponta entra e a outra sai. Mas a ponta dele ali não ia sair os escapamentos ali, nas duas pontas? Saiu os dois fogos aqui. Não sei, não sei como é que vai ser. Qualquer coisa, nós colocamos um radiadorzão monstro, então, no nosso carrinho de mão. Também dá boa, né? Pode ser. É, rapaz, olha. Olha, cuidado as pontas dos dedos aqui, ó. Se dá uma pegada no meio do motor. O motor não era o meu. Esse tobato aí tá morrendo. Ah, olha o peso dessa munáia aqui, ó. Cacique, quase cortei a mão. Tem que cortei a mão mesmo. Aí, ó. Olha que lindeza, mano. Aí, ó. Isso que eu chamo de sobrar motor, cara. Agora sobrou motor no nosso projeto. Com certeza, né? Olha o tamanho disso aí. Olha a base que nós temos aqui, poxa. Será que vai pegar quantos por hora? Depende, né, cara? Com esse pneuzinho aqui... Isso aí vai desintegrar? Ah, ele deve dar uns 280. Pelo menos. Senhoras e senhores, agora são três homens, um carrinho de mão e um motor 600 cilindradas. E, claro, uma vontade imensa de ver tudo se encaixar, formando uma mini máquina super forte com 45 cavalos de potência. Então, rapaziada, muito animado mesmo para esse projetão novo. Já estamos extremamente ansiosos pela fase 2. Não sei nem o que vai vir. Nós vamos ter que conversar muito aqui. O que vai vir? Um carrinho de mão e um motor 600. Claro. O que acontece é que são três malucos cheios de ideias e nós vamos ter que ver qual das ideias vão vir. Qual vai vencer? Qual vai? Deixa bastante comentário aí, já dá a sua ideia, porque é o tempo de nós ler os comentários e depois já vai vir a fase 2, então. Deixa muito like, se inscreve no canal, se inscreve mesmo aí para não perder nada dos projetão louco, esse e mais outros que vão chegar para vocês aí. Falou, valeu? Tamo junto. Ó, já cortou os dedos mesmo, né? Mas o sangue é preto? Sim, está junto com a graxa, né? É difícil nessa oficina o cara não se cortar alguma coisa, né?